Eita pig, que era que é essa, velho? Era normal, amigo. Não, mas olha só o formato que tá, não quebra ainda, pra você ver. Tá no formato certinho, olha lá que louco, ó. Aqui tem uma pontinha e tem um negócio no meio. E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatelli, estamos aqui começando mais um vídeo, mais um vídeo de Era dos Dinossauros. Essa série que vocês gostam pra caramba, galera. Deixa o seu like aí pra tá me ajudando a continuar com essa série que vocês estão curtindo demais, beleza? Então eu tô tentando trazer ela todos os dias, já que vocês também gostam de Ace Ventura, eu tô trazendo dois vídeos de Era dos Dinossauros e um de Ace Ventura, beleza? Então fica ligado no canal aí se você gosta de Ace Ventura, que vai ter mais, ok? Mas agora estamos aqui do lado do nosso Triceratops. Só a cabeça dele mexendo, ó. Tum-dum, tum-dum. Tum-dum-dum, não sei o que tá acontecendo, eu tô doido. Mas, Lucão, olha aqui, Luc. Sabe o que falaram pra mim? Falaram que eu perguntei no último episódio, pra quem não viu, eu perguntei o nome dele. Eu falei assim, galera, me deem nomes aí do Maximus, do Maximus, não. Caramba, já tô dando spoiler. Caramba, ferrou. Eu dei spoiler. Como é que chama? Nelson? Calma, 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 Lucão. Ó, eu perguntei pra vocês assim, galera, deem nomes aí pra nossa Triceratops, lembrando que ele é macho. E vocês deram nome do quê? Deram bastante nome, deram muitos nomes lá, só que eu gostei de um nome que ficou muito top, que eu acho que vai combinar com ele, Lu, aqui. O nome é Maximus. Olha a cara dele, não fala se você não tem o nome de Maximus mesmo. Ele tem uma cara meio de... Leandro, Kleber, não sei, você não acha? Klebinho? Não, eu acho que não. Eu acho que Maximus, cara, ia ficar top. Olha só, Lucão. Nossa senhora, velho. Maximus. Como é que você tem certeza que ele... Como assim? É homem. Eu tenho certeza que ele é homem porque quando eu fui incubar ele, que pra quem não viu no último vídeo, passa aí no canal que tá muito fera. E sabe o que a gente fez, Luc? Tem lá, tipo, pra você controlar. Se você deixar a cor mais clara, é mulher. E se deixar mais escura, é macho. Então, com certeza, ele é um machão assim bonito, porque é Maximus, olha. E Maximus, sabe? Não parece um nome de poder? Tipo, eu sou o Maximus. É, mas devia ser um nome pra um dinossauro um pouquinho, não que seja ruim, né? Você não tava falando isso, Luc? É que ele é bebê ainda, Luc. Ele é criança. Pra você ter noção, tipo, ele tem, tipo, dois meses só. Porque aqui no Minecraft tem dois dias, mas é dois meses. Ele tem dois dias de vida. Dois dias de vida, entendeu? Mas, enfim, Luc. Ele é bebê. Inclusive, hoje a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai fazer uma escola de dinossauro, Luc. Hoje a gente vai virar professor aqui, porque no último episódio eu falei que a galera, assim, galera, a gente vai ensinar o Maximus aqui a fazer tudo, né? Que, inclusive, tem uns comandos aqui para sentar, para nos seguir, entendeu? E se eu não me engano, Luc, mais pra frente tem comando de atacar, entendeu? Atacar? É, é muito top. E você falou, Luc, que o Maximus é, tipo assim, ah, ele não tem cara de Maximus, que o Maximus era pra T-Rex, entendeu? Só que o Triceratops, Luc, quando ele cresce, meu amigo, ele fica top demais, ele fica gigante. Ele fica grandão, fica parecendo um tanque de guerra, pra você ter noção, velho. Ah, é verdade. Então, não, tem que tomar cuidado nele, porque ele não vai caber aqui, não, na nossa casa, o que vai ter que fazer? É, então, por isso mesmo que a gente vai fazer uma escola, e depois a galera comentou pra gente fazer uma jaula elétrica, que também vai ser umas coisas muito top que a gente vai fazer. Mas, enfim, Lucão, esse daqui vai ser o canto da escola do dinossauro, galera. Então a gente já pode começar aqui, ó, quebrando já essa cerquinha aqui. Eita, peguei muito rápido. É hoje, Donatello, que a gente vai usar isso aqui? É hoje que a gente vai usar, meu amigo, tanto tempo aqui parado pra gente usar. Só que eu tô com medo de deixar o Maximus aqui fora, Luc. Será que ele vai fazer alguma coisa? Mas, Donatello, se ele não gostaria de estar com fome, se ele não está com frio, melhor deixar ele pra dentro de casa, né? Vamos empurrando nele aqui, ó. Então, não precisa empurrar não, meu amigo. Eu tenho que, ó, siga-me, Maximus. Vem para o papai. Nelsinho, não, é Maximus, Luc? Pra mim ele vai ser sempre o Nelsinho. Não, é Maximus, tem que chamar ele de Maximus, Luc. Ó como que ele vem lentinho. Vai, Maximus, é muito devagar, amigo. Vai pra hoje. Pronto aí, ó, vou deixar ele sentado aqui perto dos baú porque ele tá defendendo, ó. Se alguém vir aqui e roubar, ele vai dar uma chifrada na cabeça, beleza? Mas, Lucão, é o seguinte, ó. Faz uma picareta. Uma picareta, não. Faz uma pa... Cara... O que foi? Luke, aonde você colocou os itens do baú, velho? Eita! Cara, sumiu tudo! Como assim? Não, é coisa do Luke. Certeza que é coisa do Luke. Luke, fala a verdade. Foi você? Não, eu não peguei os itens e escondi num baú só meu. Quer dizer... Olha, eu vou descobrir esse baú. Vamos descobrir esse baú ainda, entendeu? Mas, Lucão, faz uma pá de pedra aí. Uma pá de pedra não, de iron. Porque a gente vai ter que fazer o seguinte, galera. Essa... Essa, tipo, essa escola que eu quero fazer, ela vai ser uma escola meio que ao ar livre. Eu vou querer fazer um monte de vidro em volta dela. Eu vou querer fazer uma cúpula, Luke. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer pá pra gente ir atrás de areia, né? E... Cara, não sei o que tá acontecendo, Luke. O que foi? Simplesmente bugou tudo o mapa porque a gente já não tem mais porta aqui no nosso coisa. Não, bugou tudo. Bugou tudo. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho, Antela? Estão invadindo aqui o seu mundo. Ai, caramba. A gente... Sabe o que a gente pode fazer pra resolver isso, Luke? É o quê? O quê? Câmeras de segurança, cara. Mais pra frente vai ter. Mais pra frente vai ter, tá vendo? Porque... Vai que alguém vem aqui, Luke. É verdade, cara. Porque pode vir mob aqui destruir. Pode vir enderman aqui roubar bloco, entendeu? Então a gente tem que ficar sempre esperto. Só que tem um problema, Lucão. Eu não sei se aqui perto tem areia. O bastante. Porque eu tive que andar pra caramba pra me pegar. Aqui, ó. Eita, piga. Que areia que é essa, velho? Areia normal, amigo. Não, mas olha só o formato que tá. Não quebra ainda, pra você ver. Tá no formato certinho. Olha lá, que louco. Ó, aqui tem uma pontinha. E tem mesmo? E tem um negócio no meio. Parece que alguém colocou... Dona, Tela. Tô falando que esse mundo aqui não tá... Tá amaldiçoado, né? Esse mundo tá amaldiçoado mesmo? Eu tô começando a achar isso mesmo, cara? Sério? Eu até ia falar pra gente cair a vale no meio, só que eu tô com medo de cair na lava, entendeu? Calma, cuidado. Calma, é. A gente tem que tomar cuidado. Ó, pega o máximo de areia que você conseguir, Luc. Vai ser importante pra gente já começar a fazer as areias, né? Porque, Lucão, areia não. Os vidros. Porque vai ficar top, Luc. Se você, tipo, imaginar do jeito que eu tô querendo fazer, o negócio vai ficar top demais. Ah, eu tô imaginando uma jala de um dinossauro... Uma cúpula de um dinossauro gigante. É isso? É... É tipo isso. É tipo isso, entendeu? É tipo isso. E eu também tava querendo fazer mais pra frente um lugar secreto que a gente vai guardar pra ir pra ilha do Jurassic Park, entendeu? Eu tava tentando fazer uma ilha pra gente guardar o nosso dinossauro. Aqui vai ser, basicamente, o nosso laboratório escondido da sociedade, entendeu? Ninguém vai saber que... Ah, a gente tem que ser refugiados, Donatella. Ô, Doni. Oi. Olha o tanto de areia que eu já tô. Só pega isso aqui. Pior que eu também tô com um pack, cara. Deu muito aqui. Cara, não. Eu achei que ia ser pouco, mas eu acho que a gente tem que achar mais um pouco, Luc. Mas, nossa. E pra achar agora? Então, pra achar agora, ferrou. Ou a gente dá uma voltinha aqui, porque, ó, já temos dois packs. Eu acho que dois packs, será que é o bastante, Luc? Calma, a gente vai ver de vidro, né? Ah, tem mais aqui, tem mais aqui, tem mais aqui. Sim, a gente vai precisar de bastante vidro. Inclusive, tem um pouco lá em casa também. Ah, então tá bom. Então é só, tipo, roubar aqui, ó, dessa ilhinha aqui, ó. Tem no chão também. É, vamos pegar mais um pouco. E o duro aqui vem bastante, cara. Você pensa que não. Fala assim, é só uma ilhinha. Mas já estamos com dois packs, quase dois packs e meio. É, que nem as gramas. Se for pra parar pra contar o tanto de grama que tem no Minecraft, você fica doido. Então, é muito, é muito demais. Mas olha só, Lucão. Eu vou só pegar aqui até completar um pack. Vou deixar você pegando mais aqui, porque a gente já tem que começar a esquentar, né? Porque senão vai demorar demais. Deixa eu pegar mais um pouco aqui. Então é o seguinte, galera, ó. Eu e o Luke vai pegar. Na verdade não, Luke. Vamos pegar e já vamos colocar lá pra esquentar? Eu acho que já tá bom. Bora lá pra casa? Tá, tô indo. Vambora. Cola aí, meu amigo, que a gente vai ter que ir lá pra casa. Eu só não lembro a direção direta, mas eu acho que é, tipo, ali na floresta. Mas segue reto. Segue reto aí, que eu acho que é por aí. Meu GPS aqui não falha, meu amigo. Então, vamos seguir reto aqui, entendeu? Imagina se a gente chegar lá e o Maximus não tá lá? Imagina ele comer uma casa toda. Tá doido? Tá doido? Será que foi ele que quebrou a porta? Talvez. Talvez, né? Não sei. Por isso que a gente precisa de câmera de segurança, Luke. É, vai criar um dinossauro atentado. Então, vai que ele é louco da cabeça, mas eu acho que ele não é louco. Eu não sei. Eu não sei. Ele é novo, ele nasceu agora e não sabe muito bem as coisas. Então, é. A gente tem que... Eu não sei se ele vai crescer mais. Galera, se vocês sabem como que ele cresce, será que tem que dar comida pra ele? Porque eu fiquei sabendo que o Maximus, o Triceratops, ele é herbívero. Então, a gente vai ter que pegar fóssil de planta e tentar dar pra ele. Eu não sei como que a gente vai fazer isso ainda, mas a gente vai dar um jeito, beleza? Só que tem um problema também, Lucão. Eu não sei como que ele cresce, galera. Se vocês sabem aí, deixem nos comentários que vai estar ajudando eu e o Luke bastante. Mas olha só o Maximus. Bonitão, ficou aqui, ó. Paradão. Olhando o baú. E é isso, entendeu? Ele ficou basicamente olhando ali. Mas, Lucão, olha só. Não, o Luke deve ter pegado todos os itens, velho. Eu tinha aqui... Carvão. O Luke, cadê os carvões, cara? Não, amigo, os carvões estão comigo, mas o resto eu não sei, não. Vou falar pra você. Nossa, velho. O Luke roubou tudo aqui e não quer falar, cara. O Luke, não, eu quero... Não, eu vou descendo aquele baú ali. E se tiver alguma coisa... Tá, pelo menos tá aqui o CD que eu fiz. É. Tá bom, Luke. Tá bom. Amigo, eu posso fazer mais fornalha aqui, Dani? Porque tá complicado. Então, faz mais fornalha aí, Luke. Porque a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que assar esse negócio aqui na velocidade da luz. Só que já tem bastante assado já, ó. E eu vou começar a fazer o quê, Lucão? Vou começar a fazer o lugar que vai ser, entendeu? Tipo, a marcação. Entendeu? Basicamente vai ser a marcação. E eu quero fazer... Para a base, você tá falando? É, tipo... Não, tipo a escola do dinossauro, entendeu? Fazer a marcação das escolas do dinossauro. Pera, Donatelo. Pera, a gente vai fazer uma escola ou a gente vai fazer um vidro? Você é meio... Então, a gente vai fazer uma escola, só que essa escola aqui é diferenciada, meu amigo. Essa escola aqui vai ser topper dos toppers dos toppers. Entendeu? Então, mas pera aí, Donatelo. Quem que vai ser o professor dos dinossauros? Quem, você acha? Eu, né? É, não, Luc. É eu que vou ser. Eu sou... Tem um cara mais bonitão aqui, ó. Eu sou lindo, entendeu? Você é um professor bonito. Tô, tô. Pega mais vidro aqui, ó. Pelo amor de Deus. Para de falar, bobrinha. Obrigado, obrigado. Ó, a gente vai ter que começar aqui, só que eu acho que vai demorar demais, Lucão. Vai demorar demais a conta. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Ó, enquanto eu e o Luc vai marcando aqui, eu vou ver também na internet, porque eu acho que tem um jeito que faz o vidro perfeito. Eu vou ver alguns vídeos aí no YouTube, se tiver como fazer um vidro perfeito mesmo, e eu vou ver o tutorial certinho, porque eu quero que o vidro fica perfeito, entendeu? E eu já volto com vocês, galera, para mais novidades. Máximos, e depois dessa você não aprende a sentar e me obedecer, hein? Eu vou te dar um coro, máximo, porque, galera, a jaula está... A jaula não. A escola está pronta, porque agora fizemos uma escola muito top de dinossauros, galera. E olha só, eu vou colocar o Maximus para seguir a gente aqui, porque ele vai ver onde que ele vai aprender aqui, a nos defender, a nos atacar... Ô, o Luc, o que é isso? Isso aqui de uma tela é a fa... Não, o Maximus passou por baixo. Filão, isso aqui é a faixa vermelha, sabe? A fita vermelha de inauguração, tá vendo? Por que que tá branca? Pra você... Tá branco? Pra mim tá vermelho, Doni. Não tô vendo branco, não. Pra mim tá vermelho. É o... É o... É o tônico, daltista. O que que eu tava falando? Daltônico. É que... Sabe o que é verdade, Doni? Oi? É que não tinha corante, então eu tive que deixar branco mesmo. Que é verdade, vamos quebrar aqui, ó. 3, 2, 1 e... Nossa! Nossa, meu amigo. A gente viu muito tutorial, a gente errou demais. Pra vocês serem noção, a gente teve que pegar mais vidro ainda, porque a gente colocava aí, tipo, um bloquinho, um vidro errado, errava toda a construção. É, um vidro errado errava toda a construção. Então a gente teve que quebrar bastante, galera. Então, olha só, ficou top. É aqui que a gente vai aprender os dinossauros, você tá vendo aqui, né? Vem cá, Maximus. Por que ele não tá me seguindo? Deixa eu ver, ele tá desobediente, Luque. Por que ele não gostou, não, Doni, da escola, Doni? Ninguém gosta de escola, nem o dinossauro, tá vendo? Tá vendo, tá vendo isso? E eu também quero perguntar pra galera se tem algum jeito de, tipo, fazer algum bastão que ele domina, que, tipo, ele tem um bastão que, tipo, dá os comandos pra ele. Porque eu não sei ainda, entendeu? Eu não sei muito bem. Mas olha só, Luque, que top que ficou, cara. Caramba, Doni, ficou muito top mesmo. Aqui, ó, lógico, né, os arquitetos, o melhor arquiteto aqui, Luque, dona tela, pode contratar nós. Então, eu também só não sei, Luque, se eu vou deixar essa porta aberta aqui, entendeu? Como se fosse uma lógica, eu vou colocar uma porta, porque nesse mod aqui tem umas portas loucas pra colocar, então eu vou ver qual porta é mais massa, qual vai combinar. Mas eu achei muito bacana, cara. Eu achei que ficou, tipo, ah, no ar aqui pra fora, o dinossauro não vai ficar preso numa jaula, entendeu? Vai ficar um negócio top, né? Pera, o dinossauro vai ficar tudo aqui dentro? Não, é que vai ser só a sala pra eles aprenderem, porque depois a gente vai procurar uma ilha pra fazer a ilha dos dinossauros. Ah, boa ideia, dona tela, boa, gostei de ver. Tá vendo? Pra não acontecer qualquer coisa, vai que, tipo, ele fica louco assim e tenta atacar os humanos, entendeu? É verdade, é verdade, é melhor precaver, né, mano? É, melhor precaver, meu amigo. Mas é o seguinte, Lucão, ó, como a gente tem um decocraft aqui, sabe o que dá pra a gente fazer? Dá pra gente dar uma decorada, meu amigo. É sério? O que você quer decorar, meu amigo? Então, como é uma escola, a gente podia fazer o quê? A gente podia colocar pelo menos um quadro, entendeu? Pra eles ficarem, tipo assim, ah, é uma escola de verdade, você tá entendendo? Acho que eu entendi, amigo, acho que eu entendi. Se eu não me engano, é aqui no escritório que tem quadro. Deixa eu ver, eu acho que é no laboratório, eu tô enganando. Deixa eu ver só aqui, placas, esportes. Nossa, tem muita coisa aqui, cara, que top, tem até brinquedo. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. O quê, o quê, o quê? Eu vou fazer o pig neutro aqui pra ele brincar. O pig neutro, sério? Sério, ele vai brincar com o pig neutro, meu amigo. Não, é sério mesmo? É sério, eu só não tô achando onde tá o laboratório, Lu, aqui. Deixa eu dar uma olhada, escritório, pantrion, ciência, na verdade. Olha só, ciência tem um quadro negro aqui, ó, que a gente usa pra fazer o quê? A gente usa pra fazer os cálculos bonitão, entendeu? Então, eu já vou colocar lá, Lucão, ó, quer ver que top? Vou colocar bem aqui nesse vidro aqui, olha como que vai ficar. Deixa eu ver. Caraca, dona. Vou fazer a conta pra você aqui, ó. Vamos lá. 2 mais 2. Tá prestando atenção? Tô prestando atenção. Dá licença, porque vai um pouco pra trás, porque eu não gosto muito perto, ó. Tudo bem, vai lá. 2 mais 2 aqui, nas minhas contas básicas, raiz de 3 sobre 5, rascunho aqui, dá uma pessoa correndo. Tá vendo aqui embaixo? É, o Luke não é o dos mais inteligentes, né, mas tudo bem, Lucão, olha aqui, ó. Agora eu vou dar o quê pra ele, ó. Olha aqui, ó, Maximus, toma o pig neutro pra você brincar aí, ó. Enquanto não tem outro dinossauro, que a gente não fez ainda, logo mais pra frente a gente vai fazer, você vai brincar com o pig neutro, tá vendo? Então, ele vai comer esse brinquedo aí. Será que ele come? A gente tem que ver esse negócio, hein. Deixa eu deixar o Wonder aqui, eu acho que o Wonder, a galera falou pra mim que o Wonder é pra deixar ele andando, solto, entendeu? Hum, verdade, ele anda mesmo. É, e ele tá até pra fora do negócio, mas tudo bem, ó, Lucão. Vamos deixar ele aqui, porque a gente já finalizou o nosso processo por hoje. A gente vai fazer uma escola muito topper aqui, a gente vai fazer todos os dinossauros obedecerem a gente aqui, beleza? E também tem que tomar cuidado pra ele não crescer tanto assim, quebrar a jaula. Porque a gente tem que fazer, providenciar uma ilha agora e começar a fazer as jaulas elétricas, beleza? Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal, passa no canal do Luke que vai ter na minha box. E é isso, valeu, falou e Donatello saindo. E é isso, valeu, falou e Donatello saindo.